A CPMI do Cachoeira mantém a convocação de dois governadores neste mês de junho, contrariando a questão de ordem apresentada pelo deputado Gladson Cameli. A convocação dos governadores foi aprovada pelos membros do colegiado. A possibilidade de adiamento da convocação dos governadores de Goiás, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, foi motivada por um questionamento feito pelo deputado Gladson Cameli. Ele indagou se não era mais prudente aguardar uma possível manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de os governadores serem convocados. Para o deputado, era importante saber se os governadores impetrariam liminares no STF para permanecerem calados na CPMI. A dúvida de Gladson Cameli era também se apenas as comissões parlamentares de inquérito instaladas nas Assembleias Legislativas Estaduais teriam poder para convocar os chefes dos executivos locais. Eu fiz uma questão de ordem ao presidente da CPMI saber se a CPMI tinha poderes para convocar governadores. É de extrema importância a presença deles para que eles venham explicar os fatos ocorridos para que depois o STF dê um eliminar dizendo que a CPMI não tem poder para convocar os governadores. Os governadores Marconi Perillo de Goiás e Agnello Queiroz do Distrito Federal serão obrigados a depor na CPMI quem investiga as relações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Perillo no dia 12 e Agnello no dia 13 de junho. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por enquanto, ficou de fora. O senador Demóstris Torres não prestou esclarecimentos à CPMI como era esperado. Ele se negou a falar e vai encaminhar à comissão a degravação do depoimento que deu ao Conselho de Ética. A Prefeitura de Rio Branco promove encontros de educadores para discutir a implantação de um projeto para combater a violência nas escolas. Nesse mesmo evento também entra em debate a elaboração do Plano Decenal de Educação que discute ações que serão desenvolvidas nos próximos 10 anos. A partir do próximo semestre, crianças dos primeiro e segundo anos do primário da Rede Pública Municipal de Educação vão receber lições sobre a cultura da paz. A Prefeitura de Rio Branco contratou por 160 mil reais uma empresa que presta assessoria psicológica e educacional para tratar da questão violência nas escolas. A Liga pela Paz, que executa o programa, já capacitou os professores do município. Cerca de 4 mil alunos serão atendidos pela ação. A educação para as emoções é a resposta para reduzir a violência e também acalmando as crianças, melhorar os índices de aprendizagem na escola, que é um grande desafio da educação. Além das discussões sobre a implantação do programa Liga pela Paz, professores, diretores e coordenadores de ensino também participam do início da elaboração do Plano Decenal de Educação, que tem o objetivo de traçar metas para os próximos 10 anos. Esse plano tem, no decorrer da sua implementação, eles têm revisões, eles têm reavaliação para que possa ser um plano mais focado na realidade do dia a dia. Nós estamos acumulando uma discussão muito importante sobre o Plano Decenal de Educação. políticas para ampliar o número de creches, políticas para ampliar o número de pré-escolas, expansão da educação infantil, melhoria da formação e das condições salariais dos professores. É um conjunto de fatores. Nós estamos aprofundando essa discussão esse ano e o ano que vem será o ano da aprovação desses planos nas câmaras municipais. Governador Tião Viana assina decreto que institui práticas de consumo sustentável no Estado. São medidas simples que fazem a diferença na preservação ambiental, como a utilização de copos de vidro no lugar de copos descartáveis, feitos de material plástico. O programa de consumo sustentável na administração pública estadual foi instituído por um decreto assinado nesta segunda-feira pelo governador Tião Viana. O programa será implementado em todas as repartições públicas estaduais, como forma de colaborar para diminuir impactos ambientais e gerar economia de recursos financeiros. Desenvolvido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o programa faz parte da agenda ambiental do governo do Acre, que coloca o desenvolvimento sustentável como um dos principais balizadores da gestão administrativa. Então, como exemplo, a questão da economia da energia nos nossos ambientes de trabalho, economia de água, as atitudes pessoais, por exemplo, de cada servidor público, não utilizando, por exemplo, plástico, substituindo os seus copos do dia a dia ali por copos de vidro, copos permanentes. São pequenas atitudes que ele pode trazer para o ambiente de trabalho, melhorar o seu ambiente de trabalho e também levar para a sua casa. Então, é a atitude do cidadão. Uma das primeiras medidas a serem adotadas é a coleta seletiva e destinação correta do lixo. Em até 60 dias, todas as secretarias e órgãos de governo devem se enquadrar. Outras medidas serão adotadas de forma gradativa, num prazo de até 120 dias. Além de propor mudanças no comportamento dos servidores públicos com relação à preservação do meio ambiente, o programa também será levado às escolas da rede estadual de ensino, como conteúdo de disciplinas relacionadas com o tema. É uma forma de preparar também as futuras gerações para o consumo sustentável. O lançamento do programa faz parte de um cronograma de atividades culturais e educativas promovidas pelo governo do Estado durante todo o mês de junho, tendo como tema central o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. A atitude, as práticas do governo tem que buscar esse caminho, porque é o caminho da economia verde, da economia com práticas adequadas pela sociedade. Um copinho de plástico descartável que a gente usa, que alguém inventou essa moda no passado, sob o pretexto da higiene, passa 100, 500 anos para ser absorvido. Enquanto que um copo de vidro não polui nada, ele está ali, ele vai servir para ser conservado na casa, no órgão público. Os dejetos sendo colocados de maneira seletiva vão ter uma destinação correta. Então já temos o marco regulatório da água, o marco regulatório dos resíduos sólidos, que nem o Estado da Amazônia conseguiu. Somos o Estado que mais cresce e menos desmata e menos queima na Amazônia, graças a Deus. Então isso nos orgulha e é isso que nós queremos mostrar para a sociedade. A carteira de identidade do Acre, hoje, graças a Deus, é a do desenvolvimento sustentável. O Gazeta e Manchete de hoje vai ficando por aqui. E as notícias que foram destaque nessa edição, você acompanha no site agazeta.net. Você assiste agora o programa Geração Gazeta com Zezinho Kennedy, Maiara Padrão e Sofia Brunetta. Para você uma boa noite, muito obrigada pela audiência e até amanhã. Geração Gazeta e Manchete de hoje vai ficando por aqui. Geração Gazeta.